CAPÍTULO 123 MUDANÇA DE PLANOS A investigação de Zaltian o levou a sentir uma sensação terrivelmente abrasante, como se ele estivesse cara a cara com as chamas do inferno. Por um momento, ele ficou feliz com o fato de que a linhagem de Shuiu estava lutando contra o seu próprio corpo, pois do contrário, aquela simples investigação seria muito mais dolorosa para Zaltian. Percebendo a reação estranha de Zaltian, Shuiu sentiu o seu coração bater mais forte, pensando que talvez, Zaltian tenha encontrado alguma coisa errada. Por? Por que você está assim? Shuiu perguntou. Rapidamente, Zaltian recuou a sua mão e se afastou de Shuiu. Depois, enquanto olhava intrigado para o jovem, Zaltian falou, o que diabos é você? Como você foi gerado? Sem entender o porquê daquela pergunta, Shuiu não pôde evitar de se sentir aflito, e perguntar, do que você está falando? Tem alguma coisa de errado comigo, além do que você tinha dito anteriormente? Imediatamente, Zaltian respondeu, indo direto ao ponto, mas é claro que sim. Não existe nenhuma possibilidade que explique como duas pessoas da família Shui, podem ter gerado alguém como você. Além disso, a outra metade do seu DNA, que pertence à família Shui, só está lá por causa da sua mãe. Eu tenho certeza que ela foi apenas uma barriga de aluguel. Imediatamente, Shuiu arregalou os olhos e se sentiu como se não conhecesse a si mesmo. Contudo, pensando bem, Zaltian era um estranho, e baseando-se nisso, Shuiu sentia que as palavras de Zaltian eram difíceis de se acreditar, então era óbvio que haveriam questionamentos. Como você pode dizer uma coisa dessas? Como você pode difamar a memória de minha mãe, na minha frente? Você apenas tocou em mim, mas quer que eu acredite cegamente em você e duvide das minhas origens. Quem você pensa que é? Shuiu desabafou. Ainda calmo, Zaltian coçou a cabeça e respondeu, eu achei que o período de desconfianças já tinha acabado, mas pelo visto, as coisas não mudaram. Quer saber? Eu me cansei de conversar com você. Você ficará aqui, desse jeito, até que eu possa sair desta cidade. Depois, eu mesmo matarei você. As palavras de Zaltian foram ditas com uma profunda calma, era como se o fato de matar Shuiu não fosse nada além de uma simples casualidade, ou até algo rotineiro para Zaltian. Shuiu bufou interiormente, mas era inegável que ele estava aterrorizado com a frieza de Zaltian. Enquanto os dois ficavam calados na tenda, o caos que havia se instalado na cidade divina ficou cada vez mais fora de controle. Segurem eles. Derrubem e desmaiam cada um deles. Façam o que for necessário para pará-los. Se tiverem algum problema para contê-los, vocês estão autorizados a matar. Os chefes da guarda da família Shui, sobrevoavam a cidade divina e gritavam a fim de coordenar a contenção dos enlouquecidos. Chefe Gao A situação está ficando crítica. Os forasteiros estão escutando os gritos daquelas pessoas e nos observando. Temos que fazer alguma coisa, rápido. Um dos guardas da família Shui, voou até um dos chefes e deu um breve relatório. Eu vou entrar em contato com algum Helder e pedir permissão para matar todos os forasteiros, o chefe da guarda falou, antes pegar um amuleto de transmissão sonora. Shui Gao O que está acontecendo aí? Por que as pessoas estão gritando essas palavras? A voz de um ancião, saiu do amuleto de Shui Gao. Helder Dung Nós ainda não descobrimos o que houve, mas eu preciso da sua autorização para acabar com todos os forasteiros e impedir que qualquer rumor se espalhe. Shui Gao respondeu A situação está tão caótica assim. O Helder perguntou Está pior do que o senhor pode imaginar. Eu sugiro que o senhor autorize o extermínio de todos aqueles que não pertencem à família Shui. Somente assim teremos certeza de que ninguém falará nada sobre o que aconteceu aqui. Shui Gao explicou Não, nós não podemos fazer isso. Se matarmos todos e selarmos a cidade divina, nós vamos atrair mais atenção do que se essa informação vazar. Contenham o máximo de loucos que puder, e vamos esperar até que Zeus retorne e puna-os. O Helder respondeu Mas Senhor Zeus não dá as caras há um bom tempo. Devemos mesmo contar com isso. Shui Gao questionou Bem no fundo, Shui Gao estava temeroso com a hipótese de que aquela loucura fosse real. Pare de dizer bobagens. Você faz alguma ideia do quão poderoso é Zeus? Não há nada neste mundo que possa matá-lo. Além disso, um combate de tal proporção seria visto pelo mundo inteiro. O Helder gritou impacientemente Sim, senhor. Shui Gao apenas concordou e não ousou fazer qualquer questionamento. Shui Gao transmitiu as ordens para todos os guardas da família Shui, e eles continuaram contendo os fiéis de Zeus. Enquanto tudo isso acontecia, Zaltian estava conversando com Gold. Moleque, somente esse movimento pode não ser o suficiente, você sabe disso, não é? Gold comentou Eu gostaria de discordar de você, mas eu já pensei nas probabilidades, e eu também cheguei a essa conclusão. Zaltian respondeu Então? Como você complementará esse plano? Gold perguntou Zaltian, eu não tenho nenhum completo que esteja ao meu alcance, mas eu creio que a família Shui não matará todos desta cidade, pois uma possível vingança dos clãs que tem algum representante aqui, é tudo o que a família Shui deseja evitar. A família Shui deve estar certa de que tudo isso é uma mentira e que Zeus não pode ser morto. Por isso, provavelmente eles abrirão os portões da cidade divina e deixarão as pessoas partirem a fim de demonstrar que eles não têm nenhum receio de que haja veracidade nas palavras daqueles fiéis. A informação vazará, e quando a família Shui perceber que Zeus não voltará, eles encontrarão alguém para servir de bode expiatório, e o acusarão de ter disseminado aquelas mentiras, antes que aquele homem que se disfarçou de Zeus, execute essa pessoa e todos os fiéis. A família Shui vai fazer de tudo para convencer a todos de que Zeus ainda está vivo e agindo como ele sempre age. Contudo, eu só preciso que algum clã de fanáticos que odeiam Zeus e família Shui, e não tem nada a perder, acredite nessas informações. Quando as pessoas começarem a provocar a família Shui, e perceberem que Zeus está inerte. A farsa da família Shui cairá por terra. Essa confirmação se espalhará rapidamente, e os vários clãs do continente caos marcharão para a cidade divina. Palavra por palavra, Zaltian explicou cada detalhe sobre o que ele imagina que acontecerá. Gold, já passou pela sua cabeça. Que a família Shui pode ter pensado na mesma possibilidade e fará tudo diferente. Zaltian, sim, e essa é a magia do meu plano. A menos que a família Shui tenha alguma forma de confirmar que Zeus está morto, eles se tornarão previsíveis por causa da fé que eles têm no poder de Zeus. No fim, eu ainda contarei com a sorte e apenas torcerei para que algum clã faça o que eu preciso, mas esse é o plano que me dá a maior probabilidade de sucesso. Moleque! Até que você não é tão burro, Gold falou, antes de continuar. Contudo, você tem um pequeno probleminha. Imediatamente, Zaltian franziu os senhos, e perguntou o problema. E qual seria esse problema? Gold, a família Shui já pode ter pensado em quem será o tal bode expiatório. Ele teria que ser alguém que a família Shui desprezie e a pessoa que possui os maiores motivos para querer acabar com ela e Zeus. Pense, você está realmente seguro aqui. Quem vem sendo tratado como um animal e enxotado por toda esta cidade? Quem teria os motivos mais plausíveis para espalhar um rumor que bagunçaria a família Shui? Assim que a voz de Gold caiu, Zaltian imediatamente olhou para Shui-u. Se a família Shui, quisesse encontrar um culpado perfeito, Shui-u seria a melhor das escolhas. Mas, que merda! Zaltian xingou, pois o local que ele julgar ser seguro, acabou se tornando o lugar com a maior probabilidade de invasão. Imediatamente, Zaltian mediu Shui-u com os olhos, e pensou em um jeito de escapar. Eu vou precisar das suas roupas. Zaltian falou, antes de começar a retirar as roupas de Shui-u, como se ele fosse um manequim. Espere! O que você, sem conseguir se mexer, Shui-u apenas tentou argumentar e entender o que estava acontecendo, mas ele foi incapaz de impedir que Zaltian retirasse as suas roupas. Cale a sua boca! Zaltian ordenou enquanto retirava as suas roupas e começava a vestir as roupas de Shui-u. Após terminar de se vestir, Zaltian colocou as roupas que ele estava usando em Shui-u e o sentou novamente. Isso deve servir, Zaltian comentou enquanto olhava para as suas roupas e controlava a luz para alterar alguns detalhes da roupa, como a palavra odiado que estava nas suas costas, e deixar a roupa exatamente igual às veste de um guarda da família Shui. Simultaneamente, Zaltian começou a alterar a sua aparência facial, fazendo com que a sua face ficasse idêntica a um guarda que ele viu correndo um pouco longe dos portões da Cidade Divina. Shui-u, que viu toda a cena, ficou chocado com o que estava acontecendo na sua frente e duvidou dos seus próprios olhos. Por um momento, Shui-u começou a olhar para Zaltian, como se ele fosse algum tipo criatura demoníaca que não pertencia a este mundo. Você sabe demais, então eu não posso deixar que a família Shui coloque as mãos em você. Zaltian falou enquanto olhava para Shui-u e invocava a Bloody Mary. Eu te dei a chance de cooperar, mas você não quis aceitá-la. Porém, você pode ficar tranquilo, pois eu serei rápido e você não sentirá nenhuma dor. Zaltian descarregou as suas últimas sentenças enquanto levantava o seu braço direito e se preparava para cortar a cabeça de Shui-u. O braço de Zaltian desceu e a Bloody Mary cortou o ar enquanto se aproximava do pescoço de Shui-u. Shui-u encarou Zaltian antes de fechar os olhos e murmurar em lamento, Yang Zai. Ou melhor, irmão Shui-u. Me desculpe, mas eu não consegui mudar o meu destino como você mudou o seu. O movimento de Zaltian era simples e efetivo, contudo, quando Shui-u murmurou aquelas palavras, Zaltian foi capaz de escutá-las. Swing Fios de cabelos vermelhos voaram junto com algumas gotas de sangue. Os olhos de Shui-u continuaram fechados e ele sentiu uma leve fisgada, contudo, a cabeça dele ainda estava grudada no seu pescoço. O que você disse? Por que você falou esse nome? Zaltian perguntou enquanto distanciava a Bloody Mary do pescoço de Shui-u. Lentamente, Shui-u abriu os olhos enquanto sentia um pouco de sangue escorrer de um pequeno corte no seu pescoço. Depois ele respirou fundo e falou, se você quiser me matar, me mate, mas não ouse falar do meu irmão mais velho. Espere aí. Ha 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 ha. Yang Zai. É o seu irmão mais velho. Ha 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 ha. Surpreendentemente, Zaltian começou a gargalhar enquanto perguntava para Shui-u. Após escutar as gargalhadas de Zaltan, Shui-u ficou irado e respondeu num tom de ameaça, Eu já te avisei. Não ouse falar nada sobre o meu irmão mais velho. Mesmo após as ameaças de Shui-u, Zaltian continuou gargalhando enquanto falava, Ha 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 ha. Eu não acredito nisso. Ha 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 ha. De alguma forma, você tem o dom de me impedir de te matar. Ha 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 ha. Após aquelas últimas palavras de Zaltian, Shui-u ficou confuso e um pequeno brilho de esperança apareceu nos olhos dele. Você? Você sabe alguma coisa sobre o meu irmão mais velho? Shui-u perguntou, pois para que Zaltian parasse aquele movimento fatal, somente algum tipo de laço ou dívida para com o irmão mais velho de Shui-u, seria capaz de exercer tal efeito em Zaltian. Se eu conheci o seu irmão. Ha 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 ha. Nós dois somos grandes amigos e eu sei exatamente onde ele está agora. Zaltian respondeu. Assim que a voz de Zaltian caiu, a boca de Shui-u tremeu enquanto ele arregalava os olhos e dizia, Isso. Então. Quer dizer que. Os outros guardiões imperiais não conseguiram encontrá-lo. Uf. Além de escapar desses tais guardiões, o seu irmão se tornou um élder de uma escola marcial, e eu curei os ferimentos que ele sofreu durante a sua última batalha. Ele está recuperando as suas forças e atualmente, ele atende pelo nome. Êzul. Zaltian terminou enquanto sorria e se lembrava da conversa que ele teve com Êzul na escola estrela da guerra, na qual ele disse que quando conseguiu mudar o seu destino e entrou para a guarda pessoal do imperador Yagau, ele assumiu o nome Yangzai.